Minha avó querida, minha querida avó, és doce com pão do ló e nem precisas que eu te diga que és muito minha amiga. Oh, que querida, oh, anda a dar agora um beijinho. Dar um aviso por diante. Hã? Não aviste por diante. Sim, mas eu estava a dizer que... Bem, apanha aí agora a flor. Sim. Aqui é que está a flor. Sim, mãezinha, eu disse para pôr na flor. E diz aqui. Sim, mas eu é que estou agora a dizer que tenho que pôr óculos para ler. Inês, estás a compreender? Agora vou pôr os óculos para eu ler.